Fantástico Lindo canal e suas mudanças Como vocês já devem ter percebido, teve uma mudança clara Que foi a de vídeos Eu estava postando dois vídeos, às vezes três vídeos por dia E eu mudei pra um vídeo por dia E esse vídeo, às vezes, a maioria das vezes É mais trabalhado Pelo fato de eu ter escola, fica muito difícil De eu, sabe, organizar assim Vídeos e pá, então é muito difícil assim Eu ir na escola todo dia, fazer a lição da escola todo dia Estudar pra prova e ao mesmo tempo Fazer vídeo, assim, dois vídeos por dia Tava muito difícil pra mim, e aí eu não consegui fazer E simplesmente resolvi voltar A um vídeo por dia, todo dia A uma hora da tarde tem vídeo aqui no canal E agora, cara, começam a vir uns vídeos Novos, diferentes no canal Então tem, cara, Gmod, mais Gmod pra vir Já saiu dois vídeos de Gmod aí, quem não viu Por favor, veja, vai estar na descrição aí E aqui, e aqui, de novo, né A segunda vez aqui, ou não é a segunda vez, eu não sei Mas vai aparecer esse daqui em outro vídeo Então vejam os vídeos de Gmod Porque, ó, isso daqui é minha obra-prima Também, cara, tem série de Minecraft Com o Cell Beatles, de parkour Porque foi muito louca E tem novas séries por vir aí De alguns mapas malucos Além da série de parkour Que é solo no Minecraft Que eu estou tentando trazer Então, vocês que decidem a história do canal daqui pra frente O canal está passando por algumas mudanças de conteúdo e tal Vindo coisas novas, coisas diferentes Eu vou começar a postar as coisas diferentes E vocês vão dando like no que vocês curtirem Não deem like no que vocês não curtirem E vocês não querem mais ver no canal E aí a gente organiza o canal direitinho, fechou? E é isso aí, galera Agora eu estou bem feliz, na verdade, com o canal Porque eu estou dando mais de mim mesmo Eu posso dizer assim Estou com mais vontade editando os vídeos Ficando madrugadas editando vídeo e tal Às vezes eu vou pra escola Eu vou dormir às duas na manhã Mas eu vou pra escola no dia seguinte às sete Mas mesmo assim vale a pena Porque pra editar os vídeos Eu edito o vídeo Eu fico muito feliz quando eu termino de editar o vídeo Eu fico, caraca Agora eu fiz o meu trabalho bem feito E é muito legal, cara Eu vejo lá a receptividade de vocês Com muitos likes nos vídeos Isso me deixa muito feliz mesmo Então muito obrigado a vocês aí que estão me apoiando E vamos continuar com essa fera meu Mas é isso, galera Além disso, não tem muita coisa pra falar Só posso dizer pra vocês que estou viajando agora Estou na casa da minha namorada E queria dizer pra ela Que eu amo muito ela Porque hoje a gente faz um ano de namoro Eu te amo muito, Julie Você é o amor da minha vida É, gente, eu não namoro o céu Me desculpem quem achava isso Me desculpem mesmo Mas então esses últimos vídeos Desde o dia 11 até o dia 15 São tudo vídeo que eu preparei antes Então alguns deles podem não estar Não ser o melhor estado, né Porque convenhamos, né Para preparar cinco vídeos bem editados e bonitos Não é fácil, então eu não devo ter feito tão bem E aí vocês que decidem, eu não sei Mas é basicamente isso Só para deixar hoje sem nenhum vídeo Porque eu não tinha nenhum gravado E eu estou aqui Falta algumas horas pra eu viajar E eu falei, por que não? Gravar um vídeo avisando pra vocês O que está acontecendo Para cumprir esse dia sem vídeo Que tem no canal Bom, então é isso Espero que vocês gostem de todos os vídeos Que vão sair no canal de agora pra frente É isso aí, galera Vocês são muito daoras Eu amo vocês E até o próximo vídeo Falou!